Fala galera que está de volta no canal com mais um vídeo, então aqui ó, vamos pegar mais uma carga aqui do GTA né vamos lá essa carga que a gente pegar, a próxima carga que a gente pegar agora a gente vai ter né vai dar aí pra gente aí o 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 valor vai aumentando de acordo com a quantidade de carga que a gente tem no depósito eu estava observando isso em todas as entregas então essa entrega aqui deve dar uns provavelmente uns 200 mil se eu estiver certo vou dar uma olhada vou dar uma olhada um helicóptero que eu quero, são os jatos de acordo com o 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